Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Diago de Paraty Tama, fico no vídeo, viu? Sou rosa da cara, cara, é a roupinha E ae, no vídeo, tá demais, hein? Ela quis me desafiar na arte da dança Pra mostrar pro boy que ela tira onda Mandando passinho até que cause o su su zim Mas vou te ensinar o que eu faço com o mu gun E ae, no vídeo Tona, 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 tona Tona, tona Tana, tana, tana Tona, tona Tana, tana, tana Tana, tana Vai começar, começar, começar Música É a unha mídia aceita, meu amor Música Tá de recalpe, é Joga na cara dessa recalcada Enquanto tu fala, respondo com pulzada É a lobrinha, a mais odiada Na arte da dança, eu tiro a minha brava Na arte da dança Joga na cara, tá de recalque é 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 Sozana cara